Como é que é pequeninos? Continuam pequeninos, não é? Pois, há aí muita gente pequenina que não consegue deixar de ser pequenina Eu recebo muitas mensagens Oh mamonas, eu sou muito pequenino, não consigo deixar de ser pequenino Eu como muito, como muito, como muito e estou a ser pequenino Eu treino muito, treino muito, treino muito e sou pequenino Pois aí é que está o problema O treino começa aqui Na cozinha É na cozinha que começas a deixar de ser pequenino E começas a ficar GRANDO FORTO GROSSO Hoje estou muito nervoso Oh é pá, hoje estou Não sei o que é que se passa comigo Então este vídeo vai ser muito rápido E é dedicado a todos aqueles que estão em crescimento muscular Que querem deixar de ser pequeninos Ou que estão aí bulking Esta é a vossa proteína pá Esta é a minha prova É isto pá Isto tem a comer Isto não é uma proteína qualquer Esta proteína chama-se Real Mass Gainer Para ganhar mesmo aquela Esta proteína tem tudo É uma proteína que vale por 5 Porquê? Tem Whey Tem cacaina Tem albumina Que é a proteína do ovo Que é muito boa Não tem essa mariquice do açúcar Que só faz é mal TEM FUIA E também tem aquela coisa que é muito boa Para o pós-treino Que é malto 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 Tem escrito Malto Onde é que se ira? Hehehehe Estás a fazer pequenino? Mas é bom Pois é É É É É É É É Vamos provar esta proteína Vamos Cebolla Chocolate Mas há outros sabores Há baunilha Há bolacha Nata Banana Morango O shaker da praxis Muito à frente Aguilha Para preparar uma dose Adicione 2 dozeadores a 300 ml de água fria no shaker E agite vigorosamente O que é que eu ponho no braço? Isto é muito bom Já sabem Se querem ficar grandes, fortes e grossos Esta é a vossa proteína Para deixarem de ser frangos Oh franguilhos Oh pequeninos Oh pequeninos Oh E se usarem o cupom UNISTEES Têm 10% de desconto Em todos os produtos Mas 20% de desconto Nesta proteína maravilha Real Mass Gainer 2.722 gramas Memo ao grama Cada graminha é importante Olha aqui uma graminha que ficou aqui Ai gato